Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo.